DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Elas vivem pousada em mim, toda hora e o tempo todo Acho que elas já tão sabendo que agora eu tô o torro Acelero minha Peking, no pulso destaco o pombo E pra combinar com o tanque, um Nike de mil cor de ouro Elas ficam alvoroçada, que eu passo e só fico o cheiro A loura esporte exalando, um perfume daquele jeito Que deixa elas estigadas e todas querendo saber Como é que faz pra dar um peão nesse foguete com você? Relaxa, vou te contar novinha, presta atenção Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão Com a xota, xota, sobe nela, que a placa raspa no chão Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão Que hoje é fluxo de rua, dentro da comunidade Mas não vou com a minha bequim na night, eu vou de Ducati Tô do trajadão de outro e ela já ganhou a cena Perfume Malbec Gold, um imã de perereca Novinha, toma cuidado, é melhor tampar o ouvido Peguei a F-800 e gosto de cortar giro E como eu tô só com nave e dinheiro Elas querem saber como é que faz pra dar um peão nesse foguete com você? Relaxa, vou te contar novinha, presta atenção Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão Com a xota tu sobe nela, que a placa raspa no chão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas